O pessoal tá falando aí no chat, o Paquito, desculpa te interromper aí no seu rango. Ó, tem uma galera elogiando bastante aqui, o João, falando, pô, o João é bem educado, cabeça no lugar, sou muito fã, a galera que xinga tá com inveja. Os haters, já tá acostumado com haters? Eu gosto, cara, eu acho que é importante, porque, pensa bem, os haters, às vezes eles vêm com maldade, que aí você desconsidera, eu acho que isso é parte da profissão. Mas às vezes, alguma crítica, você fala, cara, o cara tá certo. E é importante você ter essa cabeça no lugar, né? Porque tem muita gente, eu também não gosto muito quem fala, eu não ligo pra opinião de ninguém, não sei o quê, você não vai evoluir na vida. Porque às vezes quem tá, ah, eu escuto meus amigos, tem gente que os amigos vão só se elogiar, são poucos amigos que botam o dedo na tua cara. Às vezes a pessoa que não te conhece, não tem nada a ver com você, ela pode falar. Então, às vezes, é uma boa reflexão. Entendi. Fala, Paquito. Ó, o Cauane falou que o João devia fazer live de NPC vestido de gatinho. Você tá ligado nessa moda? Não, o que que é? Não tá ligado, velho. São os caras que fazem NPC, que é aqueles personagens aleatórios dos jogos. Sim, sim. E aí o pessoal fica mandando, tipo, coração, tudo é grana, né? Então, coração, aí isso aqui é coração. Manda flor, né? Cheira essa flor. O cara fica parado. Ele fica parado como se fosse, sabe aquele NPC? Sim, sim, sim. Aí quando o pessoal vai mandando coisa, ele fica assim, ai, obrigado pela flor, obrigado pela flor. Oh, que demais. Tanta vida. Não é, Paquito? Maravilhoso. Maravilhoso. Os NPCs do GTA, eu joguei muito GTA, né? É, exatamente. O Paquito ia ganhar uma... Cara, você ia ganhar uma grana de fazer um NPC. Definitivamente. Só xingando o pessoal. Manda, manda. Coisa, né? O cara manda no coração. Ah, vou quebrar esse coração aqui. Partir seu coração no meio. Ó, tem uma pergunta aqui, acho que talvez você já tenha meio que respondido. O pessoal perguntou o que você acha das comparações que as pessoas fazem entre você e o seu pai. São inevitáveis, né? E é uma honra, né? Tá louco. Você ser comparado com ele. Mas eu acho que eu sou um fã. Eu falo isso sempre. Meu pai é meu ídolo, né? Na parte profissional e como pai também. Se um dia, quando eu for pai, eu tiver essa capacidade de ser um pouquinho de como ele foi com a gente, eu acho que eu vou ter vencido nessa questão pessoal. Agora, eu acho que a comparação, ela é inevitável. Eu não tenho muito problema com isso. Acho que a gente não tem que ligar muito pras coisas da vida. Você tem que reparar e tentar entender por que aquilo tá acontecendo. É. Principalmente quem tá nessa situação de ser filho de alguém que trabalha, que é conhecido, tudo. É o que você tem que ser acostumado desde criança. Exato. Você é calejado com isso. Estranho era se não comparassem, né? Então, é. Estranho seria isso. E estaria muito ruim, né? Imagina, né? Não tem jeito. Nem comparam. É. E eu falo isso que é engraçado. A gente tava conversando com os amigos e as pessoas perguntam, porra, João, mas como é que você lida com a tua cabeça em relação a isso? Porque, pô, tá ficando conhecido, tá na televisão, caramba. Eu falo, pra mim, sempre foi uma coisa que eu vi de perto. Eu acho que é muito difícil quando o cara muda a vida dele rápido. Do dia pra noite. Eu tenho alguns amigos que são jogadores de futebol e acontece isso, né? O cara fica famoso, fica rico. Porra, porrada de mulher em cima do cara. Empresário querendo tirar dinheiro dele. Então, acho que pra esses caras é muito mais difícil, né? Controlar a cabeça. No meu caso, você se prepara. Você tem isso em casa. Óbvio que ninguém é de ferro, né? Então, tudo pode acontecer. Mas é mais fácil nesse quesito também, eu acho. De controlar a cabeça. Eu conversei esses dias e foi uma parada que, pra mim, fez a diferença. Acho que do jeito que eu sou hoje na minha profissão, de como eu levo as coisas, ter tido essa preparação dentro de casa. Preparação não em relação a ser apresentador, porque isso não era uma coisa que a gente conversava muito. Mas era mais em relação a... A vida mesmo? A vida. De entender o meu lugar de ser filho de uma pessoa conhecida. Ser filho de uma pessoa famosa. De não poder fazer cagada que meus amigos estavam fazendo. Que, pra mim, o seu peso sempre vai ser maior, né? Porra. Imagina. O João ficou louco e deu trabalho. É. É o filho do Faustão. Exato. Os caras, porra, ficam loucos na balada. Vomitou na calçada lá na Augusta. Pronto, já virou notícia, né, cara? E aí o Paquito pode fazer isso, que ninguém vai, né? Não tá nem aí. É, não. Eles já sabem que essa é exatamente a minha personalidade. Exatamente. Já esperam, inclusive, isso. Exato. Se eu for na Augusta e não tiver vomitando na calçada, aí é que eu vou me derrubar. É. Ô, Paquito, o que que tá acontecendo? E tem uma outra coisa também, que essa oportunidade de ter vivido fora do Brasil me deu também. E porque não é que eu era... Antes de trabalhar na televisão, tudo bem que eu não era uma pessoa conhecida, mas assim, os jornalistas sabem. E pra eles é, a partir do momento que tem uma cagada, é clique. Claro. Então, eu sempre tive que... Ficam esperando por isso, inclusive. E uma merda minha só não afeta só a minha vida. Afeta a minha família, né? Afeta a profissão do meu pai. Então, eu tinha que ter essa consciência desde cedo. É. E, cara, já te falaram que você lembra um pouco o Cacá, né? Puta, eu escuto isso daí toda hora. Você viu, meu? É uma versão do multiverso do Cacá, cara. O Cacá da Shopee, não. O Cacá da Shopee, né? Já escutei bastante. E você tá namorando, tá solteiro? Como que tá? Tô namorando, tô namorando. Então, com uma mulher maravilhosa. Ela tem... Muito legal, porque isso virou um assunto muito forte, que ela é 15 anos mais velha do que eu. Tá brincando? É mesmo? Tem 35. Mulher maravilhosa. Como vocês conheceram? A gente conheceu na casa do Ronaldo, o fenômeno. Olha só. Que amigão. Então, tava tendo um leilão lá. Ela era voluntária, né? Trabalhava junto. Aquela coisa de achar umas amigas pra ajudar no leilão beneficente. E aí... É engraçada a história. Tava tendo o leilão e, do nada, a Sabrina Sato apresentando. Ela falando de todas as peças do leilão. Ah, na chuteira, camiseta. Aí ela falou... Puta, vai ter um almoço na casa do Ronaldo em Ibiza. Aí o Ronaldo falou... Beleza, pode fazer. Aí, não sei o quê. Eu vou estar lá. Aí, perguntou pra Schneider, minha namorada. Falei, Schneider também. Aí eu falei... Puta, agora vou... Agora já me interessei nesse almoço aí. É, rolou. Pelo Ronaldo não. Não, mas aí rolou isso. E aí depois ela... Pô, obrigado por ajudar o caramba que ela tava... Aí eu falei... E aí, você vai passar o Réveillon onde agora? Você já sabe onde você vai passar o Réveillon? Ah, vou passar em outro lugar. E, por coincidência, era o mesmo lugar onde eu ia passar. Sério? É, coincidência. Aí eu falei... Esquece. Sincronicidades. Aí a gente começou a namorar e foi muito engraçado esse começo, né? Total. E aí ela falou... Não, nem imaginava que tinha alguma coisa a ver. Aí a Serena, a mulher do Ronaldo, falou... Não, eu já tava... Sabia que ele já tava de olho. Tava fazendo os esquemas. Mas ela foi muito importante. Acho que, principalmente nesse... Eu falo essa coisa de Deus como é louco. A filha dela passou por um transplante de coração no ano passado. Quantos anos? Treze. Doze. Nossa. E aí ela passou por esse transplante. E, pra mim, de certa forma, ter vivido isso de perto, né? Puder acompanhar, né? Acaba que, pra mim, me preparou também, né? Eu sabia. Foi uma história de sucesso. Quando você olha uma história de sucesso... Pô, você fica mais tranquilo. Mais tranquilo. Porque, pra gente de fora, quando eu soube que teu pai ia precisar de um coração e tudo mais, eu falei... Cara, como que tá o lance de transplante? Porque eu lembro de antigamente, era outra parada. O nível de sucesso era muito baixo. E agora tá mais alto, tá uma coisa muito mais corriqueira? Como que é? Eu falei com o Fernando Bacal, que ele é o médico do meu pai, ele falou que teve um boom na época de uma novela da Globo... Exato, né? Que tinha uma coisa de transplante. Isso ajudou muito. E agora é uma outra fase. Porque as pessoas não sabem. A desinformação é muito grande. O SUS é muito sério em relação a isso. O SUS é muito sério em relação a isso. O SUS é muito sério em relação a isso. O SUS é muito sério em relação a isso.